Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, vamos aprender a confeccionar o ponto caranguejo. Esse ponto é bastante utilizado para dar acabamento a diversos tipos de trabalho, em crochê, em tricô. Ele pode ser utilizado para dar acabamento em tapetes redondos, tapetes ovais. E também ele é bastante utilizado para dar acabamento em peças de vestuário infantil e bebês, por dar um acabamento bastante delicado a peças. Aqui, eu usei o fio barroco, na cor vermelha e na cor branca, para dar um contraste visual e facilitar aqui a visualização dos pontos. Mas, vocês podem utilizar aqui qualquer tipo de fio. Fio One, fio Charme e qualquer tipo de lã também, ok? Aqui, eu vou trabalhar nessa amostra de crochê circular, mas vocês podem estar trabalhando em qualquer outro tipo de trabalho, ok? A parte de trás fica dessa forma, também fica uma gracinha. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar, então. Então, aqui eu estou com uma amostra de ponto circular. E é nessa amostra que eu vou trabalhar aqui com vocês o ponto caranguejo. E aqui, eu estou com um fio branco, para contrastar aqui com o vermelho. E assim, vocês terem uma melhor visualização aqui do ponto. Então, aqui eu vou introduzir a agulha em qualquer ponto. E vou trabalhar um ponto baixo. E esse ponto, ele é trabalhado em pontos baixos, ok? Trabalhei o meu primeiro ponto baixo aqui. E agora, normalmente, iria prosseguir aqui, se fôssemos trabalhar ponto baixo normal. Mas, como vamos trabalhar o ponto caranguejo, que é pontos baixos, mas trabalhando ele voltando a carreira, ok? Aqui, vou introduzir a agulha no próximo ponto de base, no próximo ponto de trás. Puxo o meu fio, laço, e trabalho assim um ponto baixo. Notem aqui que eu estou segurando esse fio para ir arrematando, da mesma forma que se eu estivesse trabalhando aqui desse lado. Então, aqui eu trabalhei o primeiro ponto caranguejo. Novamente, introduzo aqui, laço o meu fio, puxo, fiquei com as duas linhas aqui na agulha. Dessa forma. Introduzo, no ponto alto seguinte, puxo. Simples, né? É só introduzir a agulha no ponto de trás, laçar o fio, puxar. Dessa forma. É a mesma forma que o ponto baixo, só que trabalhado ao contrário. Fica um efeito muito bonito na peça. Esse ponto aqui, ele é bastante usado para qualquer tipo de acabamento. Tanto circular, quando trabalhamos também em peças de bebê, pois é um acabamento bem delicado. E aqui por trás, vai ficando dessa forma. Olha aqui. Essa é a parte de trás. Introduzo a agulha no ponto, laço o meu fio. Então, aqui é bem simples, ok? Então, agora eu vou terminar aqui a carreira e mostrar o resultado final para vocês. Então, terminei de trabalhar aqui por toda a volta. Ficou dessa forma. Fica um acabamento bem delicado e é bem simples de ser trabalhado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rápida com a amostra do ponto caranguejo. E se gostaram da videoaula, dá um joinha no vídeo. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.